E essa chuva que atingiu a região derrubou parte da rodovia LMG 744 que liga a cidade de Marilac e Coroací. Até o início da tarde de hoje o trecho estava intransitável, mas o DR, Departamento de Estrada de Rodagem, já esteve lá no local. O repórter Lucas Alves tem as informações pra gente ao vivo. Boa noite, Lucas. E Roberto, boa noite pra você e pra quem nos acompanha no MG Record. É isso que você disse, né? A chuva veio mais forte do que o esperado e o asfalto não resistiu. Acabou cedendo na cidade de Marilac, na LMG 744. Mas a gente tem atualização há poucas horas antes do início do MG Record que o DR, o Departamento de Estradas e Rodagens, junto com a Prefeitura de São José da Safira, já realizou os trabalhos de desvio provisório na LMG pra facilitar o trânsito. Mas mesmo assim, a gente reforça, autoridades de trânsito reforçam que nesse período chuvoso é necessário redobrar a atenção em vias. Porque a possibilidade de acidentes aumentam, sobretudo nesta condição de ter um buraco, uma cratera na via. É por tudo isso porque nesta parte de Marilac, nesta rodovia, na LMG 744, havia, sob o asfalto, tinha um bueiro metálico que acabou rompendo, não resistindo, a quantidade de água que passou por determinadas chuvas na região. E por isso ficou essa cratera que a gente consegue ver nas imagens feitas por espectadores aqui do MG Record. Mas a condição já foi provisoriamente resolvida com o DR, junto com a Prefeitura de São José da Safira, com o desvio da LMG 744. Mas a atenção deve ser redobrada, Roberto. Obrigado por enquanto, Lucas, pela sua participação aqui no MG Record. Eu sei, né, ali, aquele trecho ali, muita gente precisa, assim, dessa estrada, escoamento de leite, de várias coisas. Então, não pode ficar impedido o trânsito. Obrigado por enquanto.